Panta Eletro Forró, MV Divulgações, o Moral da Bahia Pede pro Gasson pra descer um pindão, vou voltar pra feio Aqui nós protendo o forró, os bruxo arrochando o nó Do meu lado ninguém dança só, quando o Didi tocar é farrozinho Aqui nós protendo o forró, os bruxo arrochando o nó Do meu lado ninguém dança só, quando o Didi tocar é farrozinho Tocar é farrozinho, tocar é farrozinho É tão sincero, sincero Te amo, oh baby, baby, sem você não posso brigar E quando me beija, baby, faz o meu corpo arrepiar Sempre que te vejo, aumento o desejo, algo que não sei explicar Mas, tão sincero e perfeito, livre de verdade É tão puro, intenso e só quem sente sabe Lofo, amor, sem igual, paixão quase que surreal Nunca vou te deixar, pra sempre eu vou te amar Te amo, oh baby, baby, sem você não posso brigar E quando me beija, baby, faz o meu corpo arrepiar Sempre que te vejo, aumento o desejo, algo que não sei explicar Mas, tão sincero e perfeito, livre de verdade É tão puro, intenso e só quem sente sabe Lofo, amor, sem igual, paixão quase que surreal Nunca vou te deixar, pra sempre eu vou te amar Mas, tão sincero e perfeito, livre de verdade É tão puro, intenso e só quem sente sabe Lofo, amor, sem igual, paixão quase que surreal Nunca vou te deixar, pra sempre eu vou te amar Oh, Alain Henrique me renovou, vem Ela cuida bem da casa, e das crianças ela não para Arruma tempo pra ficar bonita, malha e ainda é apaixonada E ele só quer beber, com os amigos é ostentação Nunca lavou uma louça, sempre com aquela pose de machão Toda mulher precisa de carinho, de ser ouvida e de atenção Muda logo sua postura, ou cuida dela vai ficar na mão Então não casa porra, se quer beber a noite inteira e farrear com as outras Então não casa porra, se não sabe fazer feliz uma pessoa Então não casa porra, se quer beber a noite inteira e farrear com as outras Então não casa porra, se não sabe fazer feliz uma pessoa Ela cuida bem da casa E das crianças ela não para Arruma tempo pra ficar bonita Mas ali ainda é apaixonada E ele só quer beber Com os amigos é ostentação Nunca lavou uma louça Sempre com aquela pose de machão Toda mulher precisa de carinho De ser ouvida e de atenção Muda logo essa postura Vou cuidar dela ou vai ficar na mão Então não casa porra Se quer beber a noite inteira e farrear com as outras Então não casa porra Se não sabe fazer feliz uma pessoa Então não casa porra Se quer beber a noite inteira e farrear com as outras Então não casa porra Se não sabe fazer feliz uma pessoa Música Música Quando você se forró Meu corpo todo começa a tremer Os meus pés saem do chão Batida que acelera o coração Meu corpo pede pra dançar Eu não consigo mais parar Música 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 Você deixou em meu peito um vazio Ninguém preencheu Você marcou um pobre coração De alguém que não se esqueceu Ah, 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 ah Insano amor, insano amor Ah, 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 ah Insano amor, insano amor Que não te esqueceu Sobre o coração de alguém Que não te esqueceu Sobre o coração de alguém Que não te esqueceu Oh, I don't know Why you're unfair I give you my love, but you don't care So what is right? If what is wrong? Give me a sign What's love? Baby, don't hurt me Don't hurt me, no, no What's love? Baby, don't hurt me Don't hurt me, no, no Oh, I don't know What can I do? What else can I say inside you? No one wants me and you Can't do on What's love? Baby, don't hurt me Don't hurt me, no, no What's love? Baby, don't hurt me Don't hurt me, no, no What's love? Baby, don't hurt me Don't hurt me, no, no, no What's love? Baby, don't hurt me Don't hurt me, no, no, no What's love? Baby, don't hurt me, no, no, no What's love? Baby, don't hurt me Don't hurt me, no, 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 no What's love? Baby, don't hurt me, no, no, no What's love? Baby, don't hurt me Don't hurt me, no, no, no Oh, 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 oh Você vem pedir outra chance Pra continuar nosso romance Não vou te dar Você ficou comigo Só pra destilar pros seus amigos Assim não dá Você me magoou Por diversas vezes eu te perdoei Não dá mais Mudar um basta, já sofri, sofri demais Não vou dar Outra chance pra você voltar Você me usou Me distratou Em vários momentos Não vou dar Outra chance pra você voltar Me deixa ser feliz Você vem pedir outra chance Pra continuar nosso romance Não vou te dar Você ficou comigo Só pra destilar Só pra destilar pros seus amigos Assim não dá Você me magoou Por diversas vezes eu te perdoei Não dá mais Não dá mais Vou dar um basta, já sofri, sofri demais Não vou dar Não vou dar Outra chance pra você voltar Você me usou Me distratou Me distratou Me distratou Em vários momentos Não vou dar Outra chance pra você voltar Me deixa ser feliz E deixa ser feliz Você me magoou Por diversas Por diversas vezes eu te perdoe Não dá Não dá Não dá mais Vou dar um basta, já sofri, sofri demais Não vou dar Outra chance pra você voltar Você me usou Me distratou Em vários momentos Não vou dar Outra chance pra você voltar Me deixa ser feliz É o coração do Brutão Banda eletrovoz O bicho pega O dia que ela mais gosta Com certeza é sexta-feira E se tiver cavalgada Vai cair na bebedeira Bota aí calça colada A fivela e o chapéu Ela é bruta no mundo Morde a beia e toma o mel Levantando o poeirão Ela chama atenção E se chama pro piseiro É que ela perde a noção A porteira abriu E o louco O dor gritou Segura, peão Essa calgueu Laçou e segurou O meu coração A porteira abriu A porteira abriu E o locutor gritou Segura, peão Essa calgueu já dominou O coração desse brutão Segura, peão Banda eletrovoz A energia positiva do vovó O dia que ela mais gosta Com certeza é sexta-feira E se tiver cavalgada Vai cair na bebedeira Bota aí calça colada A vivela e o chapéu Ela é bruta no mundo Morde a beia e toma o mel Levantando o poeirão Ela chama atenção E se chama pro piseiro É que ela perde a noção A porteira abriu A porteira abriu E o locutor gritou Segura, peão Essa calgueu Laçou e segurou O meu coração A porteira abriu E o locutor gritou Segura, peão Essa calgueu Já dominou O coração desse brutão A porteira abriu E o locutor gritou Segura, peão Essa calgueu Essa calgueu Laçou e segurou O meu coração A porteira abriu E o locutor gritou Segura, peão Essa calgueu Já dominou O coração desse brutão É, guamá Eita que sonzeiro, hein? Ei, morena Aumenta o som aí E bota o bubom pra remexer Ei, morena Aumenta o som O paredão Impine a bundinha E vai descendo até o chão Ei, morena Aumenta o som aí E bota o bubom pra remexer Ei, morena Aumenta o som O paredão Impine a bundinha E vai descendo até o chão Bumbum pro lado Bumbum pro outro Bumbum pra cima Bumbum no chão Bumbum pro lado Bumbum pro outro Bumbum pra cima Bumbum no chão Agora eu quero ver a galera na condição E joga a mão pra cima e bata na palma da mão Agora eu quero ver a galera na condição E joga a mão pra cima e bata na palma da mão E pra cantar com nós Chega pra cá Anderson da Pisadinha Aô, banda eletroforró Deixa comigo Ei, morena Aumenta o som aí E bota o bubom pra remexer Ei, morena Aumenta o som O paredão Impine a bundinha E vai descendo até o chão Morena Aumenta o som aí E bota o bubom pra remexer Ei, morena Aumenta o som do paredão Impine a bundinha E vai descendo até o chão Chão, chão, chão Chão, 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 chão Impine a bundinha E vai descendo até o chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Impine a bundinha E vai descendo até o chão Bumbum pro lado Bumbum pro outro Bumbum pra cima Bumbum no chão Bumbum pro lado Bumbum pro outro Bumbum pra cima Bumbum no chão Agora eu quero ver a galera na condição E joga a mão pra cima e bata na palma da mão Agora eu quero ver a galera na posição Joga a mão pra cima e bate na palma da mão É Anderson da Pisadinha